O 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado quer maior participação das empresas beltrunenses nos processos licitatórios da administração militar. Atualmente estão abertos em média 30 processos nos mais variados segmentos, que inclui a aquisição de produtos e serviços de manutenção do esquadrão. Um incentivo à participação foi apresentado na Associação Empresarial de Francisco Beltrão. Segundo o comandante do esquadrão, o Exército realiza licitações na modalidade pregão eletrônico, o que garante maior transparência ao procedimento. Mas para participar, a empresa deve preencher alguns critérios. Um deles é realizar o pré-cadastramento no site comprasnet.gov.br. Porque tanto do ponto de vista da administração militar como do ponto de vista do comerciante local, ambos ganharão. A gente ganha por ter mais gente competindo, por ter possibilidade de diminuir ainda mais o preço. E em cena aqui de Beltrão fica fácil até de receber, ou de porventura cobrar, questionar se a coisa não estiver legal. É isso que foi a minha proposta aqui. Quantas licitações e que tipos de serviços o quartel necessita? Olha, são diversos. Vou dar um exemplo para a senhora. Agora a gente está há uns seis meses com uma luta para transformar o entorno do quartel em calçada tátil. Para dar acessibilidade à cadeirante, às senhoras com carrinho de bebê, às senhoras ou senhores de bengala, gestantes. E isso foi um processo licitatório. Agora mesmo a gente está com uma empresa civil lá fazendo. Qual é o procedimento para os empresários, então, participar dessas licitações? Tem que se cadastrar. Digamos assim, um passo é iniciar esse, é o cadastro, que é o tal do SICAF, que é o sistema de cadastro da administração federal. E a partir daí ele se habilita, ele se cadastra. Quando a gente lançar o pregão, que é o pregão eletrônico, do modo geral, é o menor preço, ele vai, naquele item específico dele, digamos assim, que foi uma padaria, ele vai ter que bater o seu menor preço do pão àquilo. E aí ele ganha. Além disso, quais são essas outras licitações que estão em aberto ou que devem ser abertas a partir de agora? A gente está orientando a fase de umas 30 licitações. Agora. Um exemplo que me passou pela cabeça, a gente está correndo atrás de um serviço de jardinagem. Porque o quartel é gigante, tem várias áreas gramadas. E a gente queria terceirizar isso. Um outro, a gente quer climatizar o quartel. O quartel é todo em madeira, ele é da década de... O final da década de 40. E lá, quando é frio, ele faz frio demais. Quando é quente, o pessoal derrete lá dentro. A gente quer climatizar. E isso é outra empresa que vai fazer. Manutenção de viatura, a gente tem mais de 40 viaturas no quartel. Eu preciso de manutenção de viatura, preferencialmente na cidade, óbvio. Imagina se uma viatura nossa quebra, eu tiver que levar para o Rio de Janeiro para consertar. Manutenção de viatura, a questão da comida que não pode parar, material de expediente, papel, toner, material de faxina. A gente coloca o quartel à disposição. Qualquer empresário, qualquer pessoa que quiser visitar o quartel, isso também faz parte dos princípios da administração pública, que é a transparência.